Olá pessoal eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para toda obra e que Deus abençoe a vida de cada um hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita com bananas gente fica uma torta úmida recheada tudo de bom aproveitar essa banana que tá aí na sua fruteira é uma receita super fácil rápido de se fazer ó faz aí que você vai adorar já imaginou banana ali uma torta tipo uma cuca com uma farofinha crocante e com recheio no meio é tudo de bom essa sobremesa gente faz aí compartilha comigo ó gostou da dica já deixa o seu like contribui com o canal se ainda não é o meu inscrito eu conto com seu apoio se inscreva no canal clique o sininho aí com todas as notificações assim sempre que eu postar vídeos novos você vai ser avisado e agora sim gente sem mais enrolação bora lá para nossa receita e esses são os ingredientes que nós vamos precisar bananas eu vou usar a banana branca mas também você pode usar a caturra banana aí de sua preferência ovo uma pitada de sal canela a gosto fermento para bolo amido de milho trigo açúcar leite leite condensado e margarina a quantidade certinha de cada ingrediente confere aí embaixo no vídeo aqui em uma panela eu coloquei já o leite condensado e também o leite aqui eu estou usando meio litro de leite também o nosso amido de milho e uma colherzinha das de sopa de essência de baunilha gente é opcional tá se não quiser usar aí não tem problema pode fazer sem que esse creme fica gostoso também misturamos aqui e agora vamos levar lá para o fogão aqui no fogão é importante que você fique mexendo aqui o tempo todo eu vou manter aqui no fogo alto e depois vou passar direitinho para vocês o tempo que levou o meu e vou mostrar aqui para vocês como vai ficando olha só já está engrossando mexe bem nas laterais da panela continua mexendo o meu aqui foi rapidinho em média quatro minutos aqui para chegar ao ponto vamos deixar cozinhar mais um pouquinho uns 30 segundos aí você pode desligar agora sim já vou desligar está pronto assim que você desligou aqui você vai pegar um pouquinho de leite leite gelado de preferência se não tiver gelado não tem problema você pode usar a temperatura normal e vai colocar aos poucos e vai misturando para deixar um pouquinho mais mole eu vou usar todo aqui o leite que eu peguei 50 ml tá gente reforçando aí misturou bem vou cobrir aqui com um pacotinho para não criar aquela nada olha só deixa eu mostrar para vocês aqui a consistência gente fica assim o creme aqui eu coloquei o pacote agora bem sobre o creme com a panela quente não tem problema a vantagem desse pacote que ele suporta calor ele não derrete a gente pode colocar aí não é muito prático eu sempre falo para vocês dessas bobinas aqui que a gente compra por aí as coisas na casa isso é muito bom para a gente usar para esse tipo de coisa para organizar é bom demais essas bobinas de plástico agora a gente vai reservar aqui vamos começar a fazer a nossa farofa aí quanto ao leite se acaso o seu creme ficar mais grosso você pode colocar e até 100 ml de leite você vai mexendo e ver aquela consciência que eu mostrei para vocês essa é uma vantagem você não precisa usar creme de leite com isso você vai economizar não vai alterar o sabor e vai tirar o excesso do doce que é o que a gente quer e deixar mais cremoso aqui esse creme fica aí a dica para vocês antes de começar a fazer ali a farofa já vai ligando o seu forno 180 graus somente a parte de baixo uns 15 minutinhos antes agora pegue uma bacia de preferência que ela seja grande fica melhor ali na hora de você misturar a farofa aqui está o trigo eu vou colocar o fermento também uma pitadinha de sal para realçar o sabor o açúcar e também a canela eu vou usar meia colher de sopa mas eu deixo a seu gosto se você quiser colocar mais ou menos também que o restinho do sal que ficou no pote misture bem todos eles logo em seguida pegue o ovo bata bem e também dissolva aqui em cima agora pegue a margarina a minha está em temperatura ambiente mas também pode se usar gelada vai demorar um pouquinho mais para você desmanchar ela aperte contra bacia como eu estou fazendo assim fica melhor para você desmanchar ela use o garfo fica bem melhor para você fazer a farofa do que a colher depois você vai misturando ao todo e você vai vendo que ele vai se misturando até que forme aqueles gruminhos na farofa depois logo em seguida a gente já vai usar a mão que fica melhor ali para você desmanchar mas no começo use o garfo com a mão você vai fazer conforme eu estou ensinando vocês você vai comprimir uma mão contra o outro e se acaso você colocar muita margarina ou seu ovo for maior ficar muito úmida sua farofa você pode colocar um pouquinho mais de trigo até que ela fique mais soltinha nós precisamos de uma farofa úmida mas que ela fique soltinha você vai ver que ela está boa quando você apertar ela contra a mão mas antes disso vamos por um pouquinho de leite eu gosto de por dar uma crocância na farofa umas três colheres mais ou menos é o suficiente se preferir pode usar a água no lugar do leite misturou aqui mais um pouquinho e você vai ver agora vai apertar e vai ver que ela agarra tá vendo ela fica agarrada uma na outra mas se você apertar ela se esfarela e se desmancha então esse é o ponto da nossa farofa aqui eu vou usar uma travessa a minha tem mais ou menos uns 40 cm eu vou medir direitinho vou deixar as medidas para você aí conferir na descrição você unta ela levemente aí com a margarina e logo em seguida a gente vai dividir aqui pegar metade dessa farofa e vamos forrar aqui o fundo da nossa outra vez divida aqui a farofa metade dela mais ou menos e vai comprimir ela contra a tigela assim que você comprimir ela todinha logo em seguida a gente já vai colocar as bananas as minhas bananas a gente são bananas brancas como eu já falei tá você pode usar qualquer tipo a banana que você gostar né eu falei a banana caturra antes né alguma região muda de nome também conhecida como a banana nanica é uma banana mais fácil de se encontrar e mais docinha também a minha é a branca ela tem um pouquinho menos de açúcar por isso eu vou colocar depois um pouquinho de açúcar quando eu acabar de fatiar elas aqui eu estou cortando assim atravessado mas você corta o jeito que você achar melhor eu vou distribuir todas elas aqui se você quiser usar mais bananas você usa se você quiser usar menos você usa então fica à vontade agora vocês viram que eu coloquei as bananas atravessadas para um lado para o outro para que penetre ali a hora que a gente colocar o nosso creminho agora vou colocar aquele açúcar que eu falei para vocês é uma colher e meia das de sopa com uma pitada de canela vou polvilhar aqui por cima para dar um pouquinho mais de doce né como eu falei essas bananas costumam ter menos açúcar então só para ela balancear que tem um pouquinho mais de açúcar aqui nessas bananas olha só o nosso creme já está friozinho aqui tá um morno para frio e agora a gente dá uma misturada antes de espalhar a sobra sobre as bananas vendo como fica um creme bonito agora eu vou dividir aqui em cima e vou espalhar bem para que ele penetre aquela camada de creme para nossa coca ficar bem cremosa porque fica tipo uma coca né gente é uma torta é uma sobremesa é uma coca é muito gostosa sobremesa você tem que fazer gente tenho certeza que você vai adorar acabou de espalhar o creme logo em seguida vai pegar a farofa vai soltar um pouquinho vai distribuir todinha sobre a sua forma aí e logo em seguida ó levar para o forno que já está quentinho esperando eu vou deixar aqui em média uns 40 minutos mas depois eu passo o tempo direitinho para vocês olha só como está bonita eu vou exatamente os 40 minutos como eu tinha falado você você cuida aí pode ser um pouquinho a mais ou a menos depende de cada forno e quando está com essa cor aqui marronzinha e bonita porque já está pronta você pode tirar vou aguardar esfriar um pouquinho lembrando que pode se comer ela quente ou gelada essa é uma vantagem dessa sobremesa gente não aguentei nem esperar vou cortar ele está ainda morno tá lembrando que se você preferir você pode comer até gelado que fica muito gostoso mas como eu estou ansiosa para experimentar agora vou cortar ainda morno como eu falei ó cachorrada hoje tá que tava fora tirar aqui um pedaço né lembrando que a farofa pode quebrar vamos tirar com jeitinho olha só gente vendo esse recheio que maravilha hum tudo de bom né vamos experimentar aqui essa delícia a gente até o garfo sumiu agora mas já dei um jeito aqui peguei outro olha só gente esse creme tá vendo só a minha só um pouquinho demais embaixo mas olha o sabor tá maravilhoso gente o açúcar tudo no ponto difícil é você não repetir o segundo pedaço faz aí que eu tenho certeza ó você vai adorar essa cuca e a família então vai ser só elogios o difícil foi parar de comer essa sobremesa gente ficou muito bom combina tudo ali gente doce no ponto não fique enjoativo como eu já falei repetindo e reforçando faz aí que você vai gostar gostou de ver essa torta bonita bonita e muito saborosa ó já vai deixando seu like para contribuir com o canal e se está vendo esse vídeo ainda não é o meu escrito eu conto com o seu seu apoio não custa nada clique aí se inscreva no canal clique no sininho com todas as notificações e se fizer essa receita ou qualquer outra do canal ó capricha na foto posta no Instagram e estando lá me segue lá também preciso do seu apoio lá qualquer dúvida deixa embaixo nos comentários e fazendo ó compartilha comigo que eu quero saber e falando em compartilhar passe adiante esse vídeo que é bom tem que se compartilhar se inscrever esse tipo de receita que vai lá para o caderninho porque é boa demais muito obrigado mesmo ao carinho comentário de todos que Deus abençoe a vida de cada um e tchau tchau gente até o próximo vídeo